Em 2005, o maior jogador de futsal do mundo estrearia no meio campo de São Paulo. Mas ele faria algo grave em sua estreia, que o treinador de São Paulo não gostou nada de ver. Um ano antes, Falcão se destacava no mundo com uma técnica e uma habilidade completamente fora do normal. Foi aí que Marcelo Portugal Gouveia teve a ideia de chamá-lo para jogar no meio campo de São Paulo. Foi uma bomba no futebol brasileiro. Aí fizemos um contrato de seis meses. E aí, quando eu falei, presidente, só não fale nada para ninguém, porque eu quero avisar o meu clube por mim. Eu quero chegar, ligar e falar o que está acontecendo. Entrei no carro, liguei nesses programas expositivos das seis da tarde, primeira notícia. Excelente, melhor é impossível. O treinador da época, Emerson Leão, era conhecido por ser um treinador muito orgulhoso e queria tudo do seu jeito. Ele não queria a contratação do Falcão, mas o colocou nos primeiros minutos da primeira partida de São Paulo na temporada. E ele fez isso. Veio o Falcão para estreia com a camisa do São Paulo nos granados. Aí o Falcão, pela primeira vez tocando. Surpreendendo o treinador e a todos, Falcão mostrava a mesma técnica do futsal, mas adaptada para o campo. Ele jogou uma partidaça, não errou nada, mostrou muita categoria, visão de jogo, passe apurado e até mesmo finalização. Era um baita jogador. Mas por ter jogado muito, isso não foi algo positivo para ele. Na verdade, o treinador não queria que ele jogasse tanto assim essa partida. Dizem que ele me pôs no terceiro dia, que acho que nós treinamos dois dias e foi para o jogo com o Ituano. Ele me pôs para que eu fosse muito mal e depois, ah, tá vendo? Não tem jeito. Mas o que você acha, torcedor? Eu falo sem medo nenhum. Se Falcão jogasse hoje, ou até mesmo nos últimos anos de São Paulo, ele se jogaria com a 10 fácil. Ele era um cara muito técnico e jogou muito bem aqueles poucos minutos que foi colocado. Mas o que você acha? Você acha que foi porque ele não jogou por causa do treinador leão? Ou porque o São Paulo simplesmente é um dos melhores times da sua história e seria campeão de tudo naquele ano? Deixe aí no comentário, vamos conversar sobre isso. Valeu, torcedor do color. Tamo junto.